Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu só queria te dar um abraço Eric, talvez o que eu tenha a dizer machuque você Mas eu estou arrependida de ter te conhecido Eu estou arrependida de ter perdido tanto tempo com você Que eu poderia ter dedicado ao Renato Nós ficamos separados mais de um ano Ele me pediu milhares de vezes para voltar comigo aqui em casa E mesmo assim eu não permiti E agora nunca mais eu vou vê-lo E eu não posso recuperar todo o tempo Que eu deixei se perder separada dele Eu fui teimosa, eu fui orgulhosa, eu fui uma boba Eu nunca, nunca vou poder abraçá-lo de novo Nunca vou poder beijá-lo, eu sinto falta Eu amo ele Eu amo com toda a minha alma e ele está morto Esmeralda Acredite que eu sei perfeitamente o que é perder uma pessoa que se ama Eu sei, eu sei o que é viver arrependido a vida toda Eu também queria voltar no tempo E reparar tantos erros que cometi Eu queria ter salvado meu irmãozinho Mas isso é impossível Na verdade eu agradeço muito que tenha vindo me ver Mas eu não quero mais prender você Saia de água azul Vai embora da minha vida, por favor Eu não vou embora Eu não vou enquanto você precisar de mim Eu só quero que me deixe pedir uma coisa para você Eu peço que me deixe apoiar você Como amigo Mas eu não preciso de você Você sabe onde é a saída Você sabe onde é o que 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 é o